Muito lazer, cultura e saúde. Assim será a comemoração do Dia do Meio Ambiente aqui no Parque Centenário no próximo sábado, dia 7 de junho. As atividades gratuitas acontecem das 7h30 da manhã às 4h da tarde. E eu converso com o Joadilson Barra Ferreira, que é o secretário municipal de Meio Ambiente, responsável pela organização desse evento. Então, para o Parque Centenário receber esse evento do Dia do Meio Ambiente, ele está totalmente de cara nova, não é isso, Joadilson? É isso mesmo. A gente fez um mutirão com todo o nosso pessoal, com a ajuda inclusive da Secretaria de Obras também, junto com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, para dar uma cara nova ao parque. O parque realmente, ele há muito tempo precisava de uma limpeza geral, pinturas, ou seja, ele é muito bonito. Esse é um dos parques mais bonitos que eu acho que tem aqui na nossa cidade. Aliás, nós somos ricos em parques, né? Então, foi feito todo esse trabalho e nós temos certeza que todos aqueles que virão aqui no sábado, né, para comemorar junto com a gente, né, esse Dia do Meio Ambiente, vão gostar demais do que vão ver, porque, volto a repetir, o parque realmente está bem bonito. Além de ver um parque totalmente novo, eles vão contar também com uma série de atividades, né? Quais foram as parcerias que foram feitas pela Secretaria de Meio Ambiente, para esse dia aí ser mais proveitoso pela população? A população aqui do Centenário e no entorno aqui há muito, né, pede um grande evento aqui, em função do parque estar bem encravado aqui, bem no meio do bairro. Então, nós procuramos, né, trazer o entretenimento mesmo para a família. Então, nós contamos com a parceria do UNES, que vai trazer o projeto Recrearte deles. É um projeto onde tem a área de saúde, onde vai ter aferição de pressão, glicemia e tem a parte também das crianças, né? Então, pintura das carinhas das crianças, o pula-pula, né, que nós temos certeza que as crianças vão adorar. Temos também a parceria do Cefete. Cefete vai trazer aqui, como é um dia letivo para eles, 350 alunos, né, junto com a professora, onde vão fazer a caminhada ecológica aqui dentro do parque e aproveitar dentro dessa caminhada ecológica a professora fazer uma educação ambiental com todos esses alunos do Cefete. Vamos ter a parceria também da Secretaria de Esportes, onde vai estar a professora de educação física aqui, fazendo alongamento com o pessoal para poder, com atividade física também, né? E vamos liberar o lago, né, para a pescaria. Então, a gente pede, né, a todos aqueles que gostam da pescaria, que tragam o seu equipamento de pesca e trazer também um quilo de alimentos não perecíveis, para que a gente possa ajudar a Associação Querigma, que está precisando de mais. Nós já tivemos essa experiência lá no Parque Novo Horizonte, no dia da pesca, conseguimos 350 quilos de alimentos e a gente espera também aqui ter um quantitativo realmente bastante representativo para atender a Associação Querigma, que necessita muito. Então, vai ser um dia para a família, um dia de lazer e a gente espera realmente que a população, não só aqui do Centenário, mas de toda a cidade, pode vir comparecer e passar um dia no parque, né, que é sempre muito agradável. São esperadas aproximadamente quantas pessoas aqui? Olha, dentro daquilo do envolvimento só das pessoas que vão estar aqui já dentro do parque, já passa de 500. Eu acredito que a população, né, tomando conhecimento, a gente está fazendo uma divulgação muito boa, não só através aqui da TV Princesa, através da Rádio Melodia, está fazendo esse chamamento todo dia, os jornais, né. A gente acredita que em torno aí de umas 1.500 pessoas devem estar aqui no sábado e passar esse dia com a gente. Outra coisa importante dizer também é que nós vamos ter a cooperação também do Corpo de Bombeiros, que vai estar aqui com a ambulância, né, para poder dar essa segurança também a todos que vieram aqui no parque, né. Então, é um dia que eu tenho certeza que o pessoal aqui vai gostar muito. Joadilson, muito obrigado pelas informações. Conversei com o Joadilson Barra Ferreira, que é o secretário municipal de meio ambiente. Lembrando você, o dia do meio ambiente vai ser comemorado aqui no Parque Centenário, no próximo sábado, dia 7 de junho. O horário é das 7h30 da manhã às 4h da tarde. Todas as atividades são gratuitas. Não perca. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. Tchau, Tchau.